Neste vídeo você vai aprender tudo sobre as camadas do Photoshop. Vem comigo! Cada vez que adicionamos um novo elemento no Photoshop, seja ele um texto, uma forma ou uma imagem, esse elemento ocupa uma camada. Todas elas podem ser vistas no painel de camadas. Geralmente, esse painel aparece na lateral direita do programa. Para que servem as camadas? Ter os elementos de uma composição separados em camadas ajudará você a editar, mover e sobrepor esses elementos individualmente. Como usar as camadas? No painel de camadas, você visualiza todas as camadas do seu documento em formato miniatura. No canto superior direito do painel, no botão de linhas horizontais, você pode ver o menu dessa ferramenta. Aí você encontra várias funções relacionadas às camadas, como criar nova camada, duplicar, excluir, entre outras. Duas ferramentas fundamentais para trabalhar com camadas são preenchimento e opacidade. Para editá-las, você só tem que clicar na flecha ao lado de cada opção para aumentar ou diminuir a opacidade e o preenchimento. Isso pode ser muito útil, por exemplo, diminuir a opacidade de uma camada superior, ela fica mais transparente e assim podemos visualizar melhor a camada inferior. Para evitar que uma camada seja modificada, você pode bloqueá-la. Para isso, selecione a camada e clique no símbolo de cadeado, que está um pouco acima. Você verá que um cadeado aparecerá na respectiva camada. Você também pode habilitar ou desabilitar a visualização de uma camada. Observe que quando uma camada está visível, aparece um ícone de olho ao lado do nome. Para desativar a visualização, clique sobre esse símbolo. Para voltar a visualizá-la, clique de novo no mesmo lugar. O Photoshop também tem alguns filtros para que você visualize tipos específicos de camadas. Por exemplo, se eu clicar na opção de imagem, ele mostrará somente as camadas que se referem a imagens. O mesmo acontece se eu selecionar o ícone de texto. Um pouco abaixo, encontramos uma das funções mais úteis para trabalhar com camadas, os modos de mesclagem. Para usar essa função, selecione uma camada e, em seguida, clique na flecha ao lado do campo Modos de mesclagem. Aí, escolha o efeito que você quer dar a essa camada. A ordem na qual as camadas aparecem no documento é a mesma que você vê nesse quadro. Ou seja, a primeira camada que aparece está em cima da segunda, e assim por diante. Mas você pode mudar essa ordem. Para mover uma camada, clique sobre ela, mantenha o clique e arraste para cima ou para baixo, conforme a localização desejada. Na parte inferior do painel de camadas, encontramos o botão FX, que serve para adicionar estilos de camadas. Você também pode abrir essa opção clicando duas vezes sobre uma camada. Será aberto o quadro Estilo de camada. Nele, você pode definir a configuração que quiser. Por exemplo, você vai poder incluir uma textura e muitas outras opções. Ao terminar de escolher o estilo, clique em OK. Voltando ao painel de camadas, o ícone ao lado, um retângulo com círculo no meio, tem a função Máscara de camadas. Ela serve para criar uma máscara em cima de uma camada, evitando que a camada original seja modificada. Até aqui, vimos várias opções que podem ser feitas em cada camada individualmente. Mas, em alguns casos, não vai ser interessante editar as camadas separadamente, mas sim editar um grupo de camadas de uma só vez. Para isso, usamos as camadas de ajuste. O botão em formato de círculo dividido em dois serve para adicionar uma camada de ajuste. Ao clicar sobre ele, aparecerão várias opções, como cor sólida, degradê, padrão, brilho e contraste, entre outras. Escolha a característica que você quer editar. Será aberta uma janela de propriedades dessa camada de ajustes. Aqui, você configura como achar melhor. Por exemplo, se você criar uma camada de ajuste de brilho e contraste, vai poder aumentar ou diminuir essas características. E todas as camadas que estiverem debaixo dessa camada de ajuste serão editadas de uma só vez. Voltando aos ícones do painel de camadas, o seguinte tem formato de pasta. Ele serve para criar a pasta nas quais as camadas podem ser melhor organizadas. Depois de criada a pasta, é só arrastar as respectivas camadas até ela, deixando várias camadas agrupadas. Por último, temos os botões com símbolo de mais, que serve para criar novas camadas. E o botão em formato de lixeira, que serve para apagar uma camada. Com isso, finalizamos nosso tópico sobre as camadas do Photoshop. Lembre-se que em edu.gcfglobal.org, você aprende esse e outros temas básicos sobre o Photoshop. GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor.